Boa noite galera, beleza? Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Irmão, tô de boa Daquele jeito no pique do Goiás, moleque Tá aí o Renato e o Mano da Rolete Branca ali Fazer um pânico noturno, tá ligado? Que faz tempo que a gente não dá um rolê louco, mano Os Jotão merece berrar, né mano? Foi tanto na FBR eles indo pra praia, tipo O motoca entrou em choque, tio, indo pra praia, viado O bagulho é louco, tio Agora já é uma hora da manhã Vamos ver o que que tem em Londrina, né rapaziada? Vem que não encontra nessa cidade, moleque Deus no comando Quem me viu mentiu Quem ficou surdo é verdade Não precisa parar no sinalheiro depois da meia-noite Esse Jotão bolado, moleque Berrando Vocês tá ligado, né mano? Me segue lá no Instagram e no Snapchat, rapaziada Que eu ando postando bastante coisa lá Beleza? Tamo chegando aí, passamos de 80 mil no Instagram Brigadão todo mundo É Mike Moraes no Instagram, mano E... mano, vocês são foda Brigadão por tudo mesmo Brigadão por tudo mesmo Tamo junto, Deus no comando Olha, caiu um neutro aqui Que o bagulho chega a ficar violento, parça Isso vai ter grau Cuidado Vá, até a hora Dê a olha Vá, vó, vó Dê a casa A ideia de na frente Que a ligera poda A ideia de que é triste A ideia de que é Lembrando, rapaziada Que a gente só tá Fá se divertindo um pouco, né, moleque Então, vocês estão ligados Explode o like aí do vídeo aí, moleque Cadê a Hornet? Que tá com nós Ixi, coitado, mano Ficou longe, mano Que Hornet maluco A Hornet tá lá atrás, viado A Hornet não tá aguentando nós, não Esse jujotão é foda Estrala Esse cara tá devagar E minha mão bugada Vai mandando macho, acelerando a moto Não tá nem enrolando nada É marcha infinita, tio O jujota não acaba as marchas nunca A corrente tá meio seca, mano Então, por isso que a moto parece que tá engasgando, galera Não é a moto que tá afundindo, não Me perguntaram aí, falaram disso Mike, sua moto, ela tá fazendo um barulho estranho Eu falei, não, mano É por causa da corrente Vou ter que trocar a relação da XJ Em breve eu vou falar mais sobre isso, beleza? Vamos só, fica aí no grau Acho que tô acelerando muita xoxota Eu vou mais de boa Deixa esse moleque aí na frente um pouco Deixa a Hornet na frente, coitado Que barulheira, moleque É pânico em Londrina desse jeito Mano, é muito barulho, viado É pânico completo em tudo Não é andando tudo junto, mano Não é problema, tá ligado? Não é favoroso, mano? Que é sem querer, rapaziada Sem querer querendo, tá ligado? Que a moto envolve, dá uma forma É grau pra todo lado É moto berrando Passar mais de boa aqui Porque ali tem uma área de hospital Então a gente passa mais na miúda, tá ligado? Pra não fazer barulho na frente do hospital Então a gente vai mais de boa aí aqui Mas vocês tá ligado Ah, não vi o tamanhozinho Tô ostentando a rua de abarreta Rebolando o Pimba E a moto acabou de entrar na reserva Já andamos um quilômetro e quatrocentos metros Não tá buzinando no bagulho É... Ovo louco, né, moleque? Ver se tá o flervo aqui no bagulho Flervo não vai ter, né? Uma hora da manhã, né, moleque? É, rolê de pânico mesmo Acordar os difuntos Deixar todo mundo em choque Cremei o apartamento, tá ligado? Vamos ver se tá Calma, ó Desceu a avenida Ó O motor que estrala o bagulho Barulheiro, moleque! Cê é louco! E a corrente fazendo barulhinho Ondulando tudo Cê é louco! Ver se a câmera tá gravando Tá com o noizinho Tá gravando, né, rapaziada? A câmera não nos deixou E... Minha bateria tá meio que... Pá, mano! Então se acabar Vocês já estão ligados, né, mano? Berra ou não? Só o rural noturno Esse sinaleiro só podia abrir, né, tio? Se abrisse o sinal, né? Tava rico, moleque Tava montado Se abrisse o sinaleiro Olha o sinaleiro demorado, mano Novela mexicana o bagulho Cê é louco? Vai, vai, vai Vai que não pode ser assaltado Então nós temos que passar Pelo sinal vermelho Ok, gente Vixe, mano Que bagulho tá o fervo, mano Vamos dar uma passada aqui, mano Aqui não tem que passar, senão A CJ barulhinha tá de Londrina Faltando uns par de mano com nós Aqui no rolê, tá ligado? É, nós Aquele corte, né, mano? Porque senão Nossa, que bagulho Até que tá um fluxozinho, moleque É, eles gostam O bagulho tá lotadinho aqui a rua, né? Tá, tá mesmo É Só louco Vamos parar lá na porta da balada Daí depois, né, continua o vídeo 9,50 Vai, a vida é louco Pra você ver o tanto que nós já rodou em 10 minutos, mano Vai ter parte 2 rolê Porque senão vai acabar a minha bateria E aí, moleque, beleza? Mano, tudo pá Curtindo rolê Isso mesmo, rapaziada Tem que curtir o rolê Porque a vida é só uma A vida é só um O bagulho é louco Mano, e ali só nos períodos do helicóptero Eita, porra Eita, porra Multiplica, pai Olha o na diagonal, cuzão Abriu, abriu o sinal Salvamos Minha menina, que o bagulho tá como? Vai tempo que eu não dou um corte desse, hein, viado Não, vai Moleque, tá fechadão na espera Espero o carrinho passar ali, né, moleques? Esse sinaleiro aqui já tem história E agora, vai passar na porta balada como? Causando mais carro da pamonha Vixe, marinho, tio Tá em terceiro? Grau em primeiro o bagulho é louco Sobe de uma vez Vixe, mano Hum? Descríbete Comоз Transcrição e Legendas por Quintena Coelho